Que a Globo vai deixar de lado, o Big Brother vai deixar de lado uma regra da Globo durante a pandemia, que era não ter plateia, não ter as torcidas em dia de eliminação. Vai ter, vai voltar. Aí é outra vida, né? É uma coisa muito legal mesmo, o pessoal vibrando de um lado, vibrando do outro. Depois, assim, tendo que encarar muita coisa que a plateia reage mesmo no momento que é comentado com o apresentador na eliminação. Então, acho que vai dar muito mais vida ainda, ou como antes era, o Big Brother. Claro que todas as providências vão ser tomadas, assim como as plateias do Domingão do Hulk, do Mion, dos programas que tem, contam com o público, continuam seguindo o protocolo de segurança. Vai ter isso também, mas plateia dizendo presente, eu acho muito legal, né, Vara? É legal porque fica aquela apreensão, né? Fica uma torcida, quem vai sair, quem não vai, quem vai ganhar. É, a gritaria quando aparece no monitor, né? E aí quando sai um, aí fica triste, a outra família fica animada, aquela torcida. Exatamente. É bacana, dá o outro gás pro programa. Bem bacana mesmo, né? E assim, eles reagem, né? Outra coisa. Fica mais emocionante, porque eu acho que a principal dificuldade também de quem tá ali dentro do reality é a saudade da família. Sim. Então é um momento que o telespectador tem a mais de saber como é que vai ser esse encontro ali fora, né? Exatamente. É um alívio e é uma emoção a mais. E mesmo eles estando na casa, eles estão vendo a família na plateia, né? Até o pessoal lá, é muito legal. Fala. A plateia, como o Vlad disse, é um gás... Eu tava lembrando aqui de programas de auditório que não tinham plateia. Tava me lembrando muito facilmente do passo a repasso. Que é um negócio de equipe, agravinha o assunto pra ganhar ou não sei o quê. E não é que perde, mas é que a plateia, ela dá um brilho diferente. Ela dá uma vida diferente de competição. É o calor humano. E no Big Brother é desse jeito. A gente já meio que desacostumou daquele lance da eliminação da pessoa sair pela portinha ali. Exatamente. E receber os parentes e abraçar aquela coisa toda, que era um negócio que... É, e a pessoa jogava a mala no chão e saia correndo pra abraçar, sabe? Era outra emoção, realmente. E agora vai voltar, né? Eu tô olhando ali as fotos. Eu acho que são os possíveis, né? Participantes do Big Brother Brasil. É mesmo, vamos lá. O João Guilherme. Lista não falta, né? A Cleo, o João Guilherme, a Lívia Andrade, a Yasmin Brunet e o Rafael Infante. E o Arthur Zanetti. Ali embaixo, exatamente. É o Arthur Zanetti. Essa chamada ficou ótima, né? Um bebê burburinho. Seriam bons candidatos, né? Eu acho que é muito da mina explosiva ali, viu? Será? O quê? Quem você acha que poderia dar treta ali? Ali? Lívia Andrade. A Lívia Léo. Cleo. Mas a Cleo não tava ali naquelas fotos. Tava. Acho que era a primeira. Deixa eu ver. Não. A Cleo tava. Tava. Acho que era a primeira foto. Ah, é verdade. É mesmo, eu nem reconheci a Cleo. Exatamente, eu também não tinha reconhecido. Ele tá meio loira. A Lívia tá lá terceira, ó. É, ela mesmo. A Lívia é a terceira, a Yasmin Brunet tá ali. E o Rafael tá aqui.